O Signal Iduna Park é um estádio de futebol localizado na cidade de Dortmund, na Alemanha. O belo estádio é o maior em capacidade de público do país, comportando 81.365 espectadores, sendo que desse total 65.718 são paracentos, e o restante em pé. Inaugurado em 2 de abril de 1974, o estádio que é de propriedade do Borussia Dortmund, veio sofrendo alterações na capacidade durante os anos, e com a vitória da Alemanha na eleição como a escolha da sede da Copa do Mundo de 2006, o Signal Iduna Park sofreu sua última ampliação de capacidade, em 2000. Um detalhe que vale a pena citar, é que a torcida do Dortmund, é um show à parte nos jogos do time no Signal Iduna Park. Além de ser a equipe que conta com uma das maiores médias de público no futebol alemão e mundial, a Muralha Amarela, como a torcida é conhecida, é capaz de fazer mosaicos que são um grande espetáculo. O Signal Iduna Park, recebeu 4 partidas da Copa do Mundo de 1974, sendo 3 partidas da fase de grupos, e uma da segunda fase. Além disso, o estádio recebeu mais 6 partidas da Copa do Mundo de 2006, sendo 4 partidas da fase de grupos, uma das oitavas, e uma semifinal. E aí, o que achou desse moderno estádio? Deixa nos comentários! E me conta aí, qual estádio você quer ver aqui no canal? Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, e não se esqueça de inscrever-se no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri